E bien, bonjour! Mais um diálogozinho aqui dentro dessa sequência desses vídeos que eu mostro o texto no meu computador e eu vou lendo e fazendo um entendimento parecido com tradução, mas não é tradução, é pra você entender. Então vamos lá? Aqui dessa vez é na recepção de um hotel. Recepcionista. Recepcionista. Bonjour, monsieur. Bom dia, senhor. E o turista, que é um homem. Turista. Bonjour, madame. Fala com uma mulher. Bom dia, senhora. Je voudrais... Eu quereria... Un chambre. Chambre é feminino. Uma quarta. Não falo em português, então é um quarto. Je voudrais un chambre pour deux personnes. Para, deux, dois, personas, pessoas. S'il vous plaît, por favor, da forma polida. A recepcionista. Vous avez reservé? O senhor reservou? E o turista. Non, je n'ai pas reservé. Não, eu não reservei. L'hotel est complet? O hotel está cheio? Ou está completo? A recepcionista. Vous avez de la chance. O senhor teve sorte? O senhor tem sorte. Il me reste une chambre double avec salle de bain. Il me reste... Então, ou seja, no hotel, aqui, ainda tenho uma quarta, um quarto duplo com sala de banho. Com banheiro. Suíte. Depois ela continua. Vous pensez rester combien de nuit? Então, lá não fala diárias. É noites. Então, o senhor pensa em restar quantas noites? E o turista responde. Je resterai deux nuits. Eu restarei, eu permanecerei duas noites. E depois a recepcionista. E vous prendrez le petit déjeuner? E o senhor pegará o café da manhã? O senhor vai colocar incluso o café da manhã? O turista. Oui. Est-ce que il y a un réveil dans la chambre? Sim. Est-ce que, por acaso, ele, ele, é o hotel. Il y a un réveil. Réveil é despertador. Dans la chambre. Dans, você sabe que é dentro. Nesse caso, é na. Então, é no quarto. Em francês, é na quarta, se fosse traduzir ao pé da letra. Mas no quarto. O turista fala assim. Por acaso, tem um despertador no quarto? E a recepcionista responde. Non, mais je peux faire sonner le téléphone pour vous réveiller. Non, mais eu posso. Mais je peux, eu posso. Faire, fazer, eu posso fazer sonar. Sonar é alarmar, é despertar. Eu posso fazer soar le téléphone, o telefone, para o senhor réveiller, é despertar. Para o senhor despertar. E o turista fala. Très bien. Que é, muito bem. Alors, alors, então. J'aimerais être réveillé, eu gostaria de ser despertado. Être, ser, réveillé, despertado. À, é à mesmo. À oito horas. À oito horas, demain matin. À oito horas, amanhã de manhã. Demain matin. E a recepcionista acaba falando. C'est noté. Está notado. Voici votre clé. Aqui, eis aqui, a sua chave. C'est la chambre, é o quarto. 45. 45. O premier étage. No primeiro andar. Ficou bem claro isso, hein? Bacana. Então é isso. Mais um diálogo super gostoso, bacana. E para quem está começando e chega em Paris ou chega em qualquer cidade francófona e vai para um hotel, vai se deparar com várias partes desse diálogo que você acabou de consumir aqui agora. Se ficou alguma dúvida, volta, pega, anota, assiste de novo, deixa um comentário aqui abaixo e eu te vejo no próximo vídeo ou na Semana do Francês. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau.